A Itália está sob maciço ataque hacker, diz Agência Nacional ANSA Diversos sistemas nacionais da Itália estão sob maciço ataque por meio de rançoare neste domingo dia 5 Informa a Agência para a Cibersegurança Nacional, a ACN, o tipo de ataque faz com que as vítimas precisem pagar para os criminosos para recuperarem seus acessos Segundo a ACN, dezenas de sistemas nacionais estão sob ataque Segundo nota, os técnicos da instituição já detectaram dezenas de sistemas verdadeiramente comprometidos e alertaram numerosos sujeitos que estão com versões expostas, mas não comprometidos ainda Conforme a ACN, o ataque focou os servidores VMWare, Exx, e a vulnerabilidade explora já havia sido corrigido no passado pela empresa Mas nem todos os que usam sistemas atualmente envolvidos resolveram isso E os servidores mirados, se não tomaram as medidas de correção adequadas, podem abrir as portas para os hackers empenhados em explorar o problema nessas horas Depois do forte crescimento do ataque registrado no fim de semana O aumento exponencial nas ações cibernéticas criminosas começaram pela França e avançaram para a Itália E nesse momento há notificações do tipo também na Finlândia, Estados Unidos e Canadá A ACN ainda afirma que prevê que quantidade de ataques seguirá aumentando No início deste ano, o relatório da Polícia Postal e de Comunicações da Itália apontou uma alta de 138% dos ataques hackers no país em 2022 Em comparação aos números de 2021 O motivo da alta das ações criminosas seria o apoio dos italianos à Ucrânia na guerra iniciada pela Rússia em fevereiro do ano passado O ano passado